Olá amiguinhos, agora o tio Elmo nessa segunda aula de Excel vai ensinar a vocês como fazer alguns comandos básicos e importantes para que você ganhe bastante produtividade na montagem das suas planilhas, tá bom? Bom, primeiramente eu quero ensiná-los a salvar um arquivo da maneira correta, tá? As pessoas às vezes abrem o menu arquivo e usam a opção salvar indiscriminadamente sem guardar num local adequado dentro do seu computador então vou ensinar aqui como deve ser feito, veja só salvar como, ao abrir aparece essa tela onde permite que você coloque um nome sugestivo um nome que lembre, para você não esquecer do que se trata o seu arquivo então você pode escrever, por exemplo, Excel Aula 2, por exemplo ok? E aqui nesse menu você vê que está aparecendo meus documentos e uma série de pastas debaixo de meus documentos nada impede de que suas pastas estejam guardadas num desses locais aqui seus arquivos, né? mas eu sugiro que você tenha uma pasta exclusiva para você veja só o que eu vou sugerir aqui eu vou clicar nessa área e mostrar para você como eu trabalho eu vou no disco C, onde que é o Winchester, né? do seu computador e eu tenho uma pasta própria com meu nome específica e eu clico nela duas vezes vocês vão ver que tem uma série de opções de arquivos eu, no caso, escolhi uma pasta chamada Cursos uma subpasta dentro de Cursos chamada Excel e assim você salva aqui o seu arquivo Excel Aula 2 dentro dessa pasta que é uma pasta bem sugestiva que você vai encontrar na hora que você precisar tá certo? se por acaso, vou salvar aqui, salvei o arquivo já recebe o nome de Excel Aula 2 dá para ver lá em cima no arquivo, tá? bom, se você não tiver uma pasta, previamente abra uma pasta então no seu Explorer e deixe tudo organizadinho, tá? para não se perder dentro do seu computador tudo bem, já aprendemos a salvar um arquivo de forma correta agora que o nosso arquivo tem um nome oficial, né? já Excel Aula 2 não é necessário usar o arquivo Salvar Como Mais basta apertar Salvar ou usar a opção do ícone que já tem aqui, olha que é o ícone da barra de ferramentas Salvar, tá certo? muito bem salvo o arquivo vamos aprender os comandos de hoje veja só, coloquei um comando chamado Copiar Colar é o comando mais básico do Excel mas muitas pessoas usam este comando de forma inadequada e assim perdem tempo ou copiam não sabem o efeito que ele pode ter observe que eu tenho uma lista de dados 10, 15 e 20 e embaixo uma soma a soma das células C6, C7 e C8 que são exatamente 10, 15 e 20 muito bem eu quero copiar exatamente essas células para a coluna do lado como é que eu faço? você clica na primeira ok segura o cursor o seu mouse, o botão esquerdo apertado e desce arrastando até chegar no último depois você vai no menu editar, copiar vai aparecer esse brilho em volta você coloca o cursor na célula imediatamente ao lado e editar, colar desta forma você vai ter uma réplica perfeita da sua lista de dados daquela coluna original observe que continua piscando aqui como se estivesse aguardando para você definir uma nova cópia o Excel tem uma agilidade que se você chegar aqui do lado e apertar enter ele faz uma última cópia e desliga o comando então mesmo que você não use o comando editar primeiro marcando a área editar copiar e depois em seguida editar colar você pode também usar o enter como é o caso que eu vou fazer novamente aqui veja só está marcada a área ali coloquei o cursor ali dei enter ele vai e cola mais uma vez muito bem neste caso você pode ver que eu já tenho várias colunas iguais aqui usando o comando copiar colar note que quando eu copiei marquei todas as células até a fórmula foi copiada e o interessante é que ela andou de forma sincronizando as colunas veja só C que era a fórmula original quando eu copiei aqui ele virou D ou seja respeitando os novos valores que estão aqui da mesma forma quando eu copiei na coluna B ele alterou para B e assim aconteceu com a coluna A então dei um bom exemplo para vocês de como puxar ou fazer uma cópia dessa forma você ganha bastante tempo quando quer usar vários números iguais ou semelhantes ou até mesmo aproveitar fórmulas que uma vez já foram feitas tá certo para não ter que refazer a fórmula novamente note que uma vez eu copiei se você quiser mudar um desses números a fórmula vai responder alterando o resultado certo veja só agora estão personalizadas essas colunas e agora eu vou ensinar vocês a ganhar tempo na feitura de uma soma imagine que eu tivesse que fazer isso daqui D6 D7 mais D8 numa linha enorme cheia de dados seria cansativo né você ficar buscando cada célula fazendo a soma para isso o Excel ele tem uma fórmula especial eu coloquei ela nessa área aqui na célula E9 é igual soma E6 dois pontos E8 o dois pontos ele é o que significa o intervalo entre uma célula entre uma célula inicial e uma célula final que no caso E6 é a primeira e E8 é a última célula que eu quero somar note igual soma E6 até E8 dessa forma eu poderia ter uma lista bem maior aqui e puxar uma soma e ir até a última célula que eu quero somar então essa fórmula é usada desta maneira sempre usando dois pontos eu já vi gente fazendo algo assim uso E6 depois põe mais E7 mais E8 completamente errado o Excel ele vai dar a resposta certa entretanto é um desperdício escrever a palavra soma se você vai colocar a soma individualmente cada célula portanto não digam que eu ensinei a fazer coisa errada estou ensinando a usar certo a função soma ela deve ser usada dessa forma usando o que a gente chama de área de soma do E6 até o E8 está certo? muito bem veja só nesta aulinha aqui você aprendeu como colar vamos colar esse aqui também editar copiar colocar aqui para o lado editar colar observe que a célula onde contém aquela soma de E até E8 agora se transformou quando eu copiei na coluna F se transformou em soma de F6 até F8 e o Excel ele trabalha assim nesse sincronismo de G6 até G8 observe é assim que o Excel trabalha e não se acanhe observe o tamanho da área que eu vou copiar agora editar copiar coloco o cursor numa área abaixo editar colar viram? posso fazer isso mais uma vez e assim sucessivamente editar copiar editar colar percebem? conforme você vai montando a sua base de dados veja só rapidamente eu tenho um monte de informação nessa planilha tá certo? e que podem ser alteradas individualmente e depois dar um novo resultado ok? a soma também pode ser feita na linha por exemplo igual soma eu abro parênteses vou com o cursor e marco toda a área como é que eu faço esse comando de marcar área? veja só igual soma parênteses agora você clica na primeira célula e depois você segura a tecla shift apertada e tecla na última célula que você quer somar ele já marcou toda a extensão fecha o parêntese e dá enter completou a fórmula perfeito? poderia estar copiando essa célula para baixo editar copiar aqui editar colar e o Excel ele ainda oferece algumas opções de soma ou melhor de cópia num recurso está vendo esse botãozinho preto? se você colocar o cursor bem em cima desse sinalzinho preto ele vira uma cruz olha quando eu tiro vira uma cruz branca quando eu coloco vira uma cruz preta se você segurar apertado o mouse e andar para o lado ele vai criar uma condição onde ele estaria copiando essa fórmula para cá ou seja copiando essa célula para cá esse comando é válido quando você vai colocar imediatamente ao lado se você tiver que fazer isso assim não vai dar muito legal porque vai ficar uns intervalos com lixos aqui então não recomendo que você faça quando tem um intervalo uma linha sobrando aí sim você marca toda essa área editar copiar copiar e aqui editar colar fica mais correto assim tá certo? boa sorte pessoal essa era a dica do copiar colar exercite bastante tanto essa fórmula de soma de uma área como o recurso copiar colar use-o de forma correta obrigado valeu até a próxima aula